Tudo nessa vida tem limites, e você e eu também temos limites. Chega uma hora que a gente não suporta mais nada, chega uma hora onde nada mais faz sentido, e tudo que a gente quer é que um buraco se abra e a gente se esconda ali, a gente quer fugir de tudo e de todos. Conheço pessoas desenvolvendo fobia social, perdendo sua habilidade social, porque elas não aguentam mais, elas estão em estafa, o pessoal chama agora de burnout, né? Mas isso nada mais é do que um estresse extremo, porque ela não aguenta mais trabalhar, pagar boleto, resolver problema, o dia todo, trânsito horrível, o ônibus que está sempre atrasado, lotado, você não consegue um lugar para sentar, você está com dores nas pernas, dor em tudo quanto é lado, dor no ciático, sabe? Você está somatizando, você está com a pressão alta, você está, sabe, além talvez do seu limite. E hoje talvez você tenha que dizer isso, Jesus, eu não suporto mais nada, não dá mais, eu não aguento mais. Talvez você esteja a ponto de sucumbir, a ponto de, sabe, chutar o balde mesmo, sabe? Quando a pessoa fala assim, ó, não quero mais saber de nada. Talvez você esteja vivendo esse momento. E se isso é que está acontecendo, fique comigo até o final, eu quero orar por você, por você que está extremamente cansado, desanimado, não consegue suportar mais nada, não quer mais ouvir barulho, você, sabe, você já não é mais você, você não está reconhecendo você, você se estressa por qualquer coisa, está surtando por qualquer coisa, perde a paciência, você não se reconhece mais. Essa sociedade, ela está nos oprimindo e ela está transformando todos nós nisso. Não é uma experiência só sua, é uma experiência de todos nós. nós estamos nos definhando a cada dia. Agora, eu e você não estamos sozinhos. Há um Deus no céu que olha por cada um de nós e que está vendo a opressão do seu povo. Porque nós estamos sendo oprimidos. As pessoas pagam o salário de fome, o salário mínimo não é mínimo, porque ninguém com o salário mínimo consegue sobreviver minimamente, você sabe disso. A corrupção com o dinheiro público, que é o nosso dinheiro, rouba do pobre, rouba do rico, rouba da classe média, rouba dos trabalhadores, rouba dos aposentados, e você sabe essa corrupção sem fim que existe no Brasil, crônica, enraizado não só com os políticos, mas na sociedade. Tudo isso nos explora, nos oprime. E o que a gente faz? Sempre quando a gente não sabe o que fazer, a gente vem para a Bíblia, porque Deus fala com você através da Bíblia, da Bíblia, da palavra. Tem gente que não sabe o que fazer e vai atrás de guru da internet, de influenciadores, de pessoas que parecem que têm uma conexão diferente com o Altíssimo e que vai ser seu intercessor. Fuja, fuja de qualquer pessoa que se diga capaz de ser o teu intercessor, porque intercessor só existe um que é Jesus. Vá diretamente a Ele, porque Ele é o único que te conhece, te entende e sabe o que fazer. A palavra do Senhor declara no Salmo 55, verso 22. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará e jamais permitirá que o justo venha a cair. Eu sei que você está quase caindo, mas Deus não vai permitir. Ele vai te sustentar. Hoje eu convido você a entregar suas preocupações para Jesus. O que está tirando o seu sono? Quem está tirando o seu sono? Entregue isso a Jesus. Ele vai sustentar. Não é pela tua força, não é pela tua habilidade, não é pelo teu talento, não é pela tua capacidade que você vai resolver o que está atormentando você. entrega nas mãos do Todo-Poderoso Jesus, porque Ele tem cuidado de você e Ele sabe como resolver isso que está destruindo você. É dinheiro o seu problema? São as contas, as dívidas, o agiota? É uma doença assassina? É um relacionamento que está se acabando? São os seus filhos? O que está tirando a tua paz? Entregue suas preocupações ao Senhor. Ele sustentará você. Ele susterá você. Creia e faça. Percebeu? Eu não estou dizendo para você dar três pulinhos, girar no próprio eixo. Não é nada disso. É você se aproximar de Cristo e Ele cuidará de você. Querido, tenha um pedido de oração. Deixe aqui nos comentários. Esse é um ministério de intercessão. Não importa a sua igreja, sua denominação religiosa. Todos são bem-vindos. Nós vamos clamar, rezar, orar, interceder aqui uns pelos outros. Tá bom? Querido, esse ministério abençoa você. Esse ministério cuida de você. Você vê esse ministério sendo uma bênção na vida das pessoas. Sabe que esse ministério é mantido por voluntários. Eu sou talvez o maior deles, né? Porque estou à frente do projeto. Mas é um ministério sem vínculo com nenhuma denominação e Ele só existe graças a homens e mulheres de fé que fazem suas ofertas, fazem suas doações. E o jeito mais fácil e rápido é através da chave PIX para fazer essa oferta, essa doação. Aparece para você aqui essa chave que é ministérioivansaraiva arroba gmail.com ministérioivansaraiva arroba gmail.com Obrigado pela sua oferta. Obrigado por nos abençoar e assim vamos continuar abençoando mais e mais pessoas. Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos juntos agora orar ao Senhor. Bondoso Pai, muitos de nós estamos no limite. Não aguentamos mais esse mundo. Não aguentamos mais o trabalho que temos. Não aguentamos mais as pressões, as angústias. Nossos medos nos paralisam. Por favor, Senhor, tenha piedade de nós. socorra-nos. Assim como o Senhor ouviu o clamor do teu povo no Egito, ouça o nosso clamor. O Senhor conhece as nossas dores mais profundas. Precisamos que o nosso libertador, o Senhor Jesus, faça morada no nosso coração. Por isso, todas as manhãs aqui, Senhor, pedimos um novo coração. Pedimos para nascer de novo. Imploramos sempre a influência do teu Santo Espírito. convidamos os teus santos anjos a nos acompanharem em todos os lugares que formos. Pai, veja cada pedido de oração aqui nos comentários, cada clamor, os pedidos que ficaram no coração de cada pessoa que está assistindo aqui o Bom Dia Jesus. Que haja, Senhor, a tua paz em nós e que o Senhor renove as nossas forças, que o Senhor multiplique o nosso vigor. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar. Obrigado a você que já está inscrito aqui no YouTube. Se não estiver inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações. Que Deus abençoe muito você e eu te encontro amanhã aqui mesmo no YouTube 15 para as 6 da manhã. Um grande abraço e até lá. Amém.